Vamos falar agora sobre investimento? Vamos falar sobre poupar, né? Dá tempo ainda colocar o seu negócio, quer dizer, você falou, eu não sei como começar a poupar. Pois é, muitas pessoas não investem porque tem dúvidas sobre o assunto e não procuram saná-las, né? Vai levando, vai deixando, vai deixando. E ao invés disso, preferem não fazer o dinheiro render e adiar os planos de vida, né, gente? Daí, a gente vai perdendo muitas oportunidades. E dúvidas assim como, qual o melhor investimento? Por onde eu começo? Ah, eu não sei como começar, então vou deixar pra lá. É seguro eu investir? Aí acaba impedindo você aí, muita gente, de iniciar aí o caminho rumo à autonomia financeira, né, gente? Por isso que hoje a gente conversa com o empresário Jonas Carvalho, que vai esclarecer dúvidas valiosíssimas aí pra gente, como a gente acabou de ver, já tá no final do ano, né, Jonas? E, Jonas, muita gente ainda fica se perguntando, meu Deus, o que eu fiz com o meu dinheiro? Meu Deus, será que ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Será que eu ainda posso investir? Será que eu posso fazer um, é, começar um novo negócio? Aí vem aquela pergunta, por que que é importante poupar, né? Por que que é importante a gente ter essa segurança? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Jonas veio de São Paulo, tá aqui, né, em Teresina. A gente tá muito feliz em poder recebê-lo você hoje aqui, Jonas. Obrigado pelo convite. Eu acho que esses assuntos são extremamente pertinentes, fico muito contente de poder ajudar, poder agregar de alguma forma. Sim. E vamos lá. Vamos lá, né, ó, gente, você pode mandar sua pergunta, tá lá no nosso Instagram, arroba pgm, bom demais, já tá aqui. Manda pergunta pra gente. Jonas, mas por que que a gente realmente tem que poupar? Por que que é importante poupar? Perfeito. Eu acho que tem alguns pontos que fazem com que seja extremamente importante a gente poupar. A primeira coisa é do ponto de vista emocional. Então, quanto mais a gente não depende do nosso trabalho, das pessoas ao nosso redor e mais a gente tem uma segurança financeira, melhor a gente fica. Então, esse é um ponto básico. O segundo é que pra gente construir riqueza, não tem jeito. A gente vai precisar poupar hoje pra gente poder ter um valor suficiente amanhã que consiga satisfazer as nossas contas, as nossas despesas. Então, a poupança é necessária pra acumular o capital. Porque é aquela velha história, quanto mais capital você tiver, mais você consegue gerar. E já respondendo uma pergunta do tipo, como começar? Como começar? Porque às vezes, Jonas, desculpa, tá, te coisar, as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou poupar se eu ganho pouco, se eu não tenho, eu consigo? Tem um dos grandes investidores do mundo que ele fala o seguinte, o Warren Buffett, ele fala, pessoal, primeiro, pague-se antes. Então, a gente tem a tendência de gastar primeiro o que sobra a gente investe. Deve ser o inverso. A gente primeiro precisa pagar pra nós, nos pagar, ou seja, investir primeiro pra depois a gente gastar. E como a gente começa? Fazendo. Tem até uma frase do Carnal que eu gosto muito, que perguntam pra ele assim, como você consegue ler tanto, Carnal? Ele fala, lendo. É a mesma coisa que o investimento. Hoje a gente consegue começar a investir com 100 reais. Com 50 reais? Com certeza. Existem ações de empresas excelentes que custam menos de 100 reais. E é uma forma de começar. Existem CDBs hoje, fundos de renda fixa, que são mais conservadores, que você consegue investir com 500 reais. Então, a grande questão não é se eu tô investindo pouco ou começando pequeno. A questão é começar. Eu acho que é aí que fica a lição. É se organizar, achar um bom profissional e começar. É começar, né? É sair daquele normal, daquela inércia, né? E dizer que não consegue, que não pode, que não tem tempo. Papai que tá cansado. Exato. Que tá cansado. E começar. Por isso que muitas pessoas não conseguem, porque não começam. Exato. Não é? Às vezes é bem simples, né? Mas a gente complica bastante as coisas. Mas assim, pra você que tá aí assistindo a gente e que diz assim, você falou, eu ganho um salário mínimo, né? Mas eu sempre tive a vontade de ter a minha liberdade financeira. Dá? Com certeza. Eu acho que... Adoro quando ele fala assim, com certeza, porque ele fala assim, com muita veracidade, né? Porque, assim, dá. A grande questão é se organizar. Quando a gente tá falando de investimento, não tem como fugir. Você vai ter que fazer um planejamento financeiro. E o que que é isso? O que que é isso? Você precisa organizar suas receitas menos custos. Não tem jeito. Se você sobrar, se você tiver superavitário, ou seja, no final do mês, sobrar alguma coisa, você consegue começar a investir. Só que vai partir do esforço. E aí tem uma grande questão que todo mundo me fala. Jonas, mas por que que é tão difícil investir? Por que que é tão difícil economizar, poupar e por aí vai? Porque a gente tá lidando aí com o tempo. É igual emagrecer. A gente precisa deixar de ter um prazer hoje para ter o prazer amanhã. Com investimento, isso é muito claro. Por quê? A gente vai precisar deixar de gastar hoje para ter mais dinheiro amanhã. Só que a grande questão que começa a ficar legal é quando você começa a ver o seu dinheiro crescer sem você, entre aspas, fazer nada. Porque aí que tá a grande questão do mercado financeiro. Quando você tem dinheiro, você empresta para uma pessoa que é um credor, ou seja, ela precisa de capital, você vai ser remunerado por isso. E essa remuneração te gera dinheiro. Então é muito interessante, porque você tá na sua casa, se você investe bem, se você sabe o que tá fazendo, você coloca em bons ativos, aquele ativo vai te gerar dinheiro para que você tenha mais dinheiro amanhã. E qual o melhor investimento para quem tá começando? Eu acho que aí é uma pergunta muito, é difícil ter uma resposta genérica, porque precisa parte de cada pessoa. E qual o sentido? Idade, momento de vida, conhecimento do mercado, o que ela se sente mais confortável. Então aí é difícil responder uma resposta só. Mas claramente, como eu falei, dá para a gente começar, é só a gente realmente querer e dar esse passo para o escuro. E procurar uma pessoa, né? Também que possa te dar uma orientação. Porque também não adianta você pegar o seu dinheiro e jogar no escuro assim, né Jonas? É, com certeza. Acho que não só jogar no escuro, mas a gente vê hoje em dia inúmeros, infelizmente, ainda como é um mercado um pouco nichado, ou seja, é muito específico o conhecimento. A gente vê um grande desconhecimento ainda e existem golpes, existem pessoas que não fazem as coisas direito e tem pessoas que não caem em golpe, mas investem errado. Então compra uma ação para tirar daqui dois dias ou daqui um mês, ou porque o vizinho falou, aquele investimento que o tio contou e a pessoa perde dinheiro e ela fica insegura. Como se fosse o problema do mercado financeiro. Isso, na verdade, foi uma falta de organização e de saber o que está fazendo. Tá aí. Ó, a gente tem cartelas aí de perguntas de telespectadores aí também, que participaram através do nosso Instagram. A gente vai compartilhar com vocês aí de casa e com você também, Jonas. Pode soltar aí a primeira. Vai lá, gente. Pode colocar, ó, pergunta. É seguro investir por uma corretora? Perfeito. Essa é uma pergunta clássica. E é seguro? Sim. Tudo depende, claramente, da corretora que você vai investir, mas ela é segura. Por que a gente tem um certo preconceito com corretora? Porque é um desconhecimento. E para a insegurança, o melhor remédio é conhecimento. Corretora, na verdade, ela é um intermediário entre a pessoa que está precisando, ou seja, instituições, empresas que precisam do dinheiro e pessoas que têm o dinheiro. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu coloquei meu dinheiro na corretora X, estou com medo dela quebrar. O problema não é a corretora, é o investimento que você fez. Então, por exemplo, eu fui lá e emprestei para o governo, ou seja, eu comprei um título público. A corretora é só um veículo, ela é um intermediário entre você e o título público. Ou seja, quem é o risco final? O governo, que claramente no Brasil seria o menos arriscado. Ou você compra uma debênture, que é um título de renda fixa de uma empresa. Qual é o risco final? A empresa que emitiu aquela debênture. Ou seja, a corretora é um intermediário, claramente que, de novo, vale... Principalmente para quem é a primeira vez que está entrando nesse mercado, né, Jonas? Perfeito, perfeito. Eu acho que um ponto interessante de corretora, eu acho que todos os veículos, bancos, corretoras são bons, cada um com a sua especificidade e é necessário observar e entender para cada cliente o que é o momento dele. Mas a corretora é interessante também porque ela tem vários produtos. Então, como ela não é propriamente um banco, ela tem CDBs de outros bancos. Então, você consegue fazer uma carteira extremamente diversificada e mitigando o risco, o potencial. Mais uma pergunta, vamos compartilhar aí também com o pessoal de casa. Olha aí, por que não deixar o dinheiro na poupança? Eita, até essa eu quero saber. Vamos lá. Não é para deixar o dinheiro na poupança? Eu acho que, assim, existem melhores oportunidades... Do que deixar o dinheiro na poupança? Com certeza. É que, na verdade, se a gente parar... Ou então, embaixo do colchão? Eu acho que esse é o pior. Porque esse do colchão é difícil, viu? Porque a inflação existe, a gente não vê ela, mas ela existe. Então, assim, dinheiro parado, quando você já está um pouco mais no mercado, você começa a ter o geriza de dinheiro parado. Porque você sabe que, assim, todo dia a inflação está corroendo aquele dinheiro. E é verdade, ela existe, gente. A inflação existe. Dito isso, em relação à poupança, realmente acho que tem melhores oportunidades. É interessante observar que a construção da poupança no Brasil foi uma coisa tão forte, que até o nome do investimento é o verbo poupar. Então, assim, fica difícil de concorrer, fica difícil de explicar que existem coisas melhores, mas, com certeza, existem oportunidades melhores para a gente conseguir um rendimento maior que a poupança. Tá vendo aí? Acho que as pessoas acham assim, eu vou botar na poupança porque eu tiro na hora que eu quiser. Com investimentos, pode ser da mesma forma? Com certeza. Eu acho que um ponto legal da poupança, que as pessoas têm essa sensação, é de movimentar. Eu vou tirar da minha conta corrente e ir para a poupança. Isso é uma coisa que eu falo muito para a cliente. A gente tem clientes de inúmeros tamanhos e a gente sempre preza a ter a conta de investimento. Então, mesmo que a gente está num banco, a gente faz uma conta para investimento. Porque esse hábito de tirar da conta do dia a dia, da conta corrente e colocar na conta de investimento é muito saudável. Porque a pessoa, ela sente, ela tem a sensação de que ela deixou esse dinheiro separado. Eu acho que tem essa sensação com a poupança. Mas tem inúmeras formas da gente fazer isso melhor, mais eficiente, mais diversificado e mais inteligente. Tendo mais renda, né? Com certeza. Vamos lá para a próxima pergunta também que a gente tem aí para compartilhar com o Jonatas e, claro, com você aí de casa. Se você, Jonas, na verdade, desculpa, quiser ainda mandar mensagem, continua mandando aí para o nosso 995539291, tá bom? O melhor, é melhor investir em imóveis ou no mercado financeiro? Aí é uma pergunta que não existe uma resposta única. Eu diria depende. A gente não é o perfil de gestora que fica falando, putz, vende, vende, vende imóvel, coloca no mercado. Acho que não. Tudo depende. Se você tem um imóvel que está te dando um rendimento mensal, anual, extremamente rentável, faz sentido para você, é um imóvel que tem uma localização boa, que ela pode valorizar ainda mais, não precisa vender. Acho que o imóvel é uma forma de diversificar, extremamente interessante. No Brasil, a gente tem um mercado muito quente, que cresce muito no mercado de imóveis, então realmente é uma boa oportunidade. Ao mesmo tempo, se você pode analisar melhor o seu imóvel, eu vi que é um imóvel que não aluga sempre, toda vez que fica desalugado, é uma trabalheira para alugar, aquela localização que, putz, vai ter uma construção do lado que vai piorar, vai cair o valor do metro quadrado daquela região, então por que não vender? Eu acho que não existe uma resposta única, aí depende, mas o que eu posso dizer é, é importante ter liquidez. O que é liquidez? O que é liquidez? Ter dinheiro. Você tendo dinheiro, você faz mais dinheiro, então você se separando... E para quem não tem dinheiro? Aí a gente começa aos poucos, e a gente vai ter dinheiro. Adoro, Jornal, porque ele está para resolver os nossos problemas. É isso, é isso. Não me vê que eu não tenho dinheiro, vamos economizar que a gente vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro, economiza que tem dinheiro. É isso, é isso. Porque sempre tem dinheiro para o final de semana, tem dinheiro para sair, mas não tem dinheiro para investir. Jonas, aí vem a pergunta. Jonas, final do ano está chegando, tem muita gente querendo colocar o seu negócio, né? Tem aqui, pergunta dos nossos telespectadores, perguntando se dá tempo ainda de colocar um negócio. Se pode investir no seu próprio negócio. Olha, eu acredito, a gente não é uma consultoria propriamente dito, mas para investir no seu próprio negócio tem que fazer conta. o que não dá é empresário... Tem que ir para a ponta do lápis mesmo, né? Tem que ir para a ponta do lápis, pega um papel, você não mexe na Excel, pega um papel mesmo, que não tem problema nenhum. Pega aquela folha em branco, pega um lápis, a borracha também, porque vai ter um monte de coisa que você vai ter que apagar ali e faz conta. O que não dá para fazer é abrir negócio sem calcular, porque daí é tiro no pé, vai dar errado. Então, acho que no meu ponto de vista, acho que tudo é possível. Claro que dá tempo de a gente abrir nossas empresas, investir e por aí vai, mas realmente tem que fazer conta, porque abrir negócio não é trivial, mas com certeza são os empreendedores que movem o país. São os empreendedores, é verdade. Eu sempre estou aqui fomentando, falando, trazendo pequenos empreendedores que vêm aqui para a nossa cozinha também. Com certeza. Trazendo o seu trabalho, na expectativa de começar a crescer, que é o que as pessoas quando colocam o negócio, almejam, é crescer. E para crescer tem que poupar. Tem que poupar. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem milagre, nem fórmula mágica. Não existe. E nem na ótica de retorno também. Porque quando a gente... Por que a gente vê esses inúmeros golpes, enfim, problemas que acontecem no mercado? São pessoas que não têm muita informação e acabam acreditando no sonho de ter aquele 100% ao ano, 30% ao mês. Isso não existe. Não existe. O retorno é muito mais consistente, o mercado é muito menos glamuroso, é muito mais dia a dia e é um processo. Vou falar de novo dele. Você pega o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. Para quem não conhece, ele é um senhor de 90 e tantos anos hoje, tem uma das maiores fortunas dos Estados Unidos. Ele começou a investir com 13 anos. Com 13 anos? 13 anos de idade, Stefania. E ele entregou 19% ao ano em renda variável. Então, como que a gente vai ter a expectativa de ter 100%, 30%? Então, acho que o importante, quando a gente está falando de retorno, e mesmo do próprio negócio, é realmente ter expectativa realista e saber que com o dia a dia, com o de pouco a pouco, você vai conseguir chegar onde você quer. É igual essas metas do final do ano, né, gente? Vamos colocar metas. Tipo, a gente começa o começo do ano, inicia o ano com aquelas metas e coloca metas... 30 quilos. Isso, que são atingíveis e aquelas metas... Vamos colocar algo mais realista dentro da vida da gente financeira que dá certo. É isso aí. Tem mais perguntas de telespectador que a gente tem aí. Quais cuidados você deve tomar no início da minha jornada de investimento? Olha só, a gente até pontuou, mas vamos lá novamente, né? É, eu acho que essa é uma ótima pergunta, né? Porque, de novo, aí a gente tem que primeiro procurar um profissional que realmente esteja alinhado com a gente, que realmente trabalhe para fazer o nosso dinheiro crescer. Então, acho que isso é uma bela provocação. Ao mesmo tempo, eu diria que para começar a jornada é se conhecer, entender um pouco do mercado. Então, perde lá umas quatro horinhas que a gente ficaria lá no Instagram, que a gente ficaria lá falando com o vizinho. Perde lá essas quatro horinhas e dá uma lida um pouco sobre o investimento. Entende o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é comprar uma ação, o que é a tal da volatilidade, o tal do sobe e desce. Então, acho que vale a pena perder ali umas horinhas estudando, principalmente quando a gente está falando de começar a jornada. Claro, claramente que dependendo do valor que você tiver, é importante sim procurar o profissional. É aquilo, não dá para eu querer saber sobre médico, saber sobre tudo. Acho que é importante cada um estar no seu papel e a partir disso começar uma carteira, realmente começar a poupar, abrir a conta, sentir o investimento crescer, mesmo que seja com R$100 e também se perguntando como eu me sinto. Putz, variou aqui, como eu estou me sentindo, subiu ali, como que está sendo essa sensação para mim. Então, acho que esse autoconhecimento é importante para ter maturidade financeira. Acho que também está em, pelo menos, entender um pouco do que está acontecendo, né? Com certeza. Tudo que você vai fazer, a gente precisa de um pouco de entendimento, né, gente? É isso aí. Principalmente quando a gente vai investir o nosso dinheirinho. Eu tão suado o dinheirinho, né? Vamos lá, mais uma pergunta também que a gente já separou aí para a gente compartilhar com o pessoal de casa. Como montar a minha primeira carteira de investimentos? Essa eu também quero saber. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó, pergunta difícil, hein? É. Mas vamos lá. Para começar a primeira carteira, de novo, é preciso entender o seu perfil, o seu montante e o seu momento. Putz, vou começar com tantos reais. É uma coisa. Vou começar... Já vou... Então, assim, já vou começar com tantos reais. Tenho lá uma carteira de 100 mil, 200 mil, 30 mil, 10 mil. Então, já vou começar... Mais diminuindo. Então, uma carteira de 4 mil. É isso aí. Então, assim, eu comecei lá com 3 mil. 3 mil. É uma situação. Vou aportar mensalmente 500 reais para chegar nos 3 mil. É outra situação. Então, acho que primeiro são esses pontos que você precisa avaliar. Segundo, qual a minha idade em meu momento de vida e conhecimento do mercado? Então, por exemplo, sou uma pessoa que conheço um pouco mais o mercado, entendo o que é comprar uma ação. Então, tenho esse conforto de comprar uma ação. Ou não, sou totalmente averso ao risco. Tenho medo de qualquer volatilidade, que é o tal do sobe e desce. Então, vamos colocar tudo na renda fixa. Acho que depende do cliente. Isso daí tem que fazer uma pergunta um pouco mais... Aliás, precisa de uma análise um pouco mais profunda para a gente conseguir responder. Um ponto importante é que qualquer carteira que você for construir, a gente tem que ter uma reserva de emergência. E o que é uma reserva de emergência? O que é reserva de emergência? Vamos lá. A teoria diz seis meses dos seus custos fixos. Para a gente montar um capital ali, que a gente vai colocar em algo extremamente conservador. Ou seja, com quase nada de zero volatilidade. Seis meses. Na RAIC, a gente tende a trabalhar de seis a doze meses. Então, a gente peca pelo excesso de conservadorismo na empresa. Em todos os sentidos que a gente faz. Mas a reserva de emergência é isso. Então, pode ser um ponto legal para quem estiver começando com pouco. Vamos lá. Qual que é meu custo fixo hoje? Ah, é mil reais. Então, eu preciso de doze mil para ter essa reserva de emergência. Então, vamos colocando... Um ano inteiro. Exato. E como é que faz? De seis a doze mil. É. Como é que faz? Você vai separar. Você ganhou lá seus três mil reais por mês. Dois e quinhentos. Sobrou... Você gastou dois mil. Com custo fixo ou mais despesa variável. Vai sobrar quinhentos. Esses quinhentos reais você vai colocar em algum fundo de renda fixa ou um CDB. E deixar lá. Para começar a formar aí sua reserva de emergência. E deixa lá. E deixa lá. Tipo, ah, eu tenho quinhentos reais. Não, você não tem quinhentos reais na sua reserva de emergência. Você não tem. É, porque... É tipo isso, né, Jonas? No conceito, a reserva de emergência é para uma emergência. É para uma emergência. Não é para... Ah, eu tenho... Ah, eu tenho... Você vem aqui no final de semana. Ah, eu tenho quinhentos reais na minha reserva de emergência. Não, não é isso. Não, não é isso. Senão você não vai formar a reserva de emergência e vai dar errado. É por isso que as coisas não dão certo. Porque as pessoas... Porque a gente tira bem aqui. Ah, eu vou deixar esse prender aqui reservado. Tá lá reservado. Ai, meu Deus, eu preciso comprar esse... Ah, eu tenho aquele que tá guardado. Aí vai lá e pega. É, daí acabou, né? Porque todo... A reserva de emergência já não existe mais. Já não existe mais. Exatamente. É realmente poupar, deixar lá guardadinho e... Perfeito. Como se fosse esquecer. É isso aí. É isso aí. Você tá vendo aí, né, gente? E aí, você consegue fazer isso? Você é capaz de fazer realmente essa reserva? Eu conheço pessoas que sim, né? Que tipo assim, não. Tá guardado. É pra isso aqui. Engraçado a mamãe lá em casa mesmo. A mamãe é a única que não tem uma renda fixa assim. Fixa, fixa, né? Mas é a única que nunca falta dinheiro. Aí eu penso... Ué, como é que a senhora consegue? É isso, ela poupa. Ela poupa. Ela economiza. Ela economiza. Ela se organiza também. Sabe? É impressionante. Todo mundo vai lá e pede dinheiro pra quem? Pra mamãe. É isso. Eu disse, gente, como é isso, gente? Como é que é essa mágica aqui? Quero aprender com ela também, viu? Eu quero aprender com ela. É isso, Jô. Vamos lá pra mais uma pergunta. A gente vai pro intervalo. O Pathy já tá aqui também. Pathy, você poupa? Mais ou menos. Ih, não. Não poupa. Já vamos começar hoje. Já vamos começar hoje, né, Jô? Já vamos conversar. Quando vem com esse mais ou menos, não poupa. É isso aí. Faz dieta, mais ou menos. Mais ou menos, não faz. É, desse jeito. Não vai. Vamos pra mais uma cartela, gente. Aí, antes da gente finalizar com o Jô. Eu quero que ele deixe um recado, um incentivo. A gente tá finalizando o mês de novembro, dia 27. A gente vai começar o mês de dezembro com a nova perspectiva. Com um novo olhar, tá? Tanto pra quem quer poupar, como também pra quem quer colocar um novo negócio, né? Começo do ano tá chegando. Novas metas. Novas metas, né? Novos desafios. Novos desafios. Boas perguntas, Jonatas, então pra gente finalizar. Eu queria que você te trouxesse realmente essa questão, né? Tem mais algo importante pra gente pontuar? Eu acho que, pensando nas perguntas, né? Na perspectiva que a gente conversou aqui. Eu acho que o importante é começar, de novo, procure um profissional, entenda o seu perfil, conheça um pouco mais do mercado. Na nossa empresa, por exemplo, a gente faz um processo de educação muito grande com o cliente. Então, faz parte do nosso papel explicar, contar. O profissional que não quiser explicar muito bem é ou é porque ele não sabe, ou é porque ele tá fazendo algum golpe. Porque quem realmente sabe, quem realmente tá do lado do cliente, conta, explica tudo. Então, acho que procurar esse profissional e realmente acreditar um pouco mais no mercado financeiro porque é possível gerar riqueza. Realmente, o mercado é um dos potenciais, dos maiores geradores de riqueza, mas precisa desse prazo, precisa desse tempo, né? Perniton, você apontou aí sobre profissionais e quais os riscos? A gente tem pergunta aqui. Qual o risco que a gente tem de investimento? Eu acho que os riscos, eles são... É difícil também. O risco, ele é mais genérico. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem alguns riscos importantes que a gente tem que pontuar. Acho que o primeiro é ver sempre o quanto a nossa carteira está condensada, ou seja, focada em um ativo, em um emissor só. Eu vejo isso muito acontecendo. O cliente vem de um banco grande, um banco famoso, que acho que é super legal, a gente trabalha com todos, mas na carteira dele só tem o CDB do próprio banco. No limite, ele tá totalmente... O risco é totalmente aquele banco. Então, acho que vale a pena, nesse caso, diversificar emissor. Então, diversificar empresas. Então, pensando em riscos. Puts, não vamos condensar. Acho que um risco muito fácil de mitigar é não condensar, ou seja, não colocar todos os ovos numa cesta só. Outro ponto é buscar um profissional alinhado. Então, aquele profissional, como que ele é remunerado? Ele ganha a comissão do produto que ele vende pra mim, como cliente, ou ele ganha do cliente? Enfim, tem uma questão importante aí de remuneração. E um outro risco é saber o seu momento hoje e quando você vai precisar do dinheiro. Porque quando a gente tá falando de ações, por exemplo, a ação, a renda variável, ela é muito útil. Ela, aliás, é uma das grandes invenções da humanidade. Só que a grande questão é, se você comprar hoje pra sacar daqui a um mês, ela pode ter a volatilidade negativa. Só que não necessariamente... E ter aquela reserva que você pontuou. E a reserva de emergência também, exatamente. A reserva, né? Tem perfil assim, Jonas, de investidor? Existem. Existe perfil? E aí também a gente tem que fazer uma análise de cada cliente, mas tem o conservador, tem o arrojado, tem o ultraconservador. Então, a gente tem alguns perfis, sim. E tudo depende também do montante do cliente, do momento dele, da idade. Aí precisa ser feita uma análise um pouco mais profunda. Gente, esse é o Jonas Carvalho, tá? Gestor da Raik Capital, junto com mais dois sócios, né? Sim, nós temos dois sócios. Que já estão no mercado super jovens, mas já estão promissores, né? Bastante conhecidos aí já. Por isso que eu convidei ele pra vir aqui hoje ao programa. Ele veio de São Paulo, tá aqui em Teresina. Veio também dar uma assessoria pra pessoas que também já estão com clientes com vocês, né? Exato. E a gente vê como vem crescendo realmente as pessoas buscando essa estabilidade financeira, né, Jonas? É muito importante, né? Eu acho que é o que eu falei no começo. O investimento, ele não dá só um retorno monetário, né? Ele tem um retorno emocional muito grande. Nossa, acho que é o principal. Você saber que você pode contar com você mesmo, independente de trabalho ou de qualquer outra coisa, faz com que você trabalhe melhor, com que você viva melhor. Então, de novo, assim, a organização é necessária e com certeza ela traz inúmeros benefícios. Agora, dica aí pra gente finalizar, pra quem quer começar a investir e pra quem tá querendo começar o seu negócio. Perfeito. Eu acho que pro seu negócio, a dica que eu dou é faz conta, coloca no papel, claramente toma um risco, porque o papel, a gente nunca, às vezes, vai chegar no mundo ideal, no papel, mas faz conta antes de começar a ideia. E no mercado financeiro, comece também com um profissional alinhado e dê uma chance, porque realmente você consegue construir patrimônio se você fizer direito. Se fizer direito, consegue, né, Júlia? Com certeza, não tenho dúvidas. Entendi. E pra quem quer começar a investir? Comece hoje. Começa hoje, agora. Comece agora, isso aí. Se for, eu tenho 100 reais, posso tirar 50 e já começar a investir? Já agora, bora. Com certeza, é isso. Já é isso, viu, gente? Ai, se for, eu não consigo tirar 50%. Tira 10, tira 20, já é alguma coisa, né, Júlia? Com certeza, eu acho que nesse caso que a gente tá simulando aqui, né, no programa, uma pessoa que vai sobrar 100 reais no mês, se ela conseguir tirar 50, acho que já são quase 50% do que sobrou. Então, assim, começa e com certeza esses 100 reais pra essa pessoa deve significar alguma coisa. Então, começa hoje, acho que separa, vai atrás porque é possível e vai com certeza, tenho certeza que vai trazer mais paz. Vai lá, estuda também, lê, né, como o Jonas falou, lê, vai, conhece. Gente, dá certo, eu tô super empolgada com isso também, eu tô nessa onda, viu, Jonas, eu quero... A gente já vai conversar depois. Por favor, ele não vai voltar pra São Paulo antes de conversar comigo, não. É isso. Aumei te receber aqui, meu amigo. Muito obrigada por você passar informações, assim, na verdade, de encorajamento pras pessoas, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não pode. Ah, eu ganho muito pouco, ah, eu faço isso. Enfim, a gente tem que trazer pros nossos telespectadores esse lado positivo de que a pessoa consegue, de que pode, né, sim. Exato. Eu acho que é igual fazer dieta, assim. Às vezes eu escuto muito pessoas comentando, ah, mas é caro fazer dieta. Pessoal, alface, tomate e 100 gramas de frango não é caro. Não é caro. Agora, é difícil comer isso por um mês, não é brincadeira, entendeu? Eu até tô de fica, tô tentando aqui. Mas, assim... Como é, tá falando por experiência própria. Cara, de 10 dias de pau. Mas em relação a investir é a mesma coisa. Então, assim, não é uma questão de montante. A questão é de começar. Entendi. E de fazer. Eita, esse daí, eu acho que é esse daí. Eita, Paty. Tá vendo aí pra mim, né? Vamos, 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 tá? Ó, a gente vai pro intervalo. Você pode também acompanhar Jonas nas redes sociais. Jonas Carvalho. Coloca o Instagram novamente dele que tava aí já na telinha. Olha aí, gente. É o Raik Capital, tá? E Jonas Carvalho. Jonas B. Carvalho. Tá o dele também. No Instagram da Raik ele tá sempre colocando dicas super valiosas. Que eu acho que super vale a pena a gente ir lá conhecer. Tentar entender um pouco mais sobre esse mercado, né? E trazer pra si, pra sua vida pessoal e também a sua vida profissional. Com certeza. E o que eu puder ajudá-los, por favor, pessoal, pode me mandar mensagem no Instagram da Raik, no meu. O que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, eu tô à disposição. Acho que faz parte do papel de realmente trazer informação e o que eu puder trazer, eu tô à disposição. Ai, amei, viu, gente? Depois a gente vai trazer dicas aí de como investir com Jonas Carvalho. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.